E aí pessoal, beleza? Mais um box aqui ó, de dois produtos aqui top, dica pra revenda aí pra vocês, beleza? Esse aqui pessoal, não foi taxado, o pessoal tá falando muito que tá sendo taxado nesse tipo de produto, vou mostrar pra vocês com detalhe E esse aqui é um lançamento aí no canal, novidade, produto aí, primeira vez que eu compro pra tentar revender, beleza? Vai tá tudo aí na continuação do vídeo, belezinha? Vamos pro vídeo aí, valeu! Então é isso aí pessoal, vamos lá, abri esse pacote aqui, esse pacote aqui pessoal, tem dois produtos aqui dentro, olha o tamanho dele ó Vou mostrar pra vocês ó, demorou 11 dias, ó o código de rastreio aqui ó, 11 dias pessoal, muito rápido hein? Pessoal, o pessoal dos grupos, dos outros canais aí tão falando que tão taxando esse tipo de produto Eu comprei dois, é a segunda vez, não fui taxado Então assim, eu vou deixar o link do fornecedor que eu compro né, aí logo abaixo pra vocês né, é um produto que eu consigo vender aqui na minha cidade Até bastante né, praticamente todo mês eu tenho procura, tenho saída, tenho venda, entendeu? E aí ó, demorou 11 dias, ele tá declarado com TV Stick, 16 dólares pessoal, 16 dólares foi declarado Então não fui taxado né, não abriram Eles vêm nesse pacote aqui ó, deve ter ó, facinho de descolar pessoal Olha, nossa, fácil, 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 tá em dois pacotes aí, separado Aqui ó Vamos abrir Pessoal, é um tipo de produto que eu sempre gosto de deixar em estoque né Agora mesmo ficou zerado, então comprei dois Saiu praticamente dois em duas semanas, fica assim né, um tempo parado quando pensa que não Começa a sair e aí acabou, foi o tempo de pedir e chegar até rápido né, 11 dias vim rápido aí Ó, vem muito bem embalado pessoal, pode ficar tranquilo com esse fornecedor, ó, bem embalado Como vocês podem ver aí ó, Mi Stick TV Mi TV Stick na verdade né Ó, tudo certinho, padrão europeu, ó o outro aqui ó É, nessa última promoção do Alexpress pessoal, eu fiquei na cola né Porque eu falei, pô, vou aproveitar e vou comprar, por causa que acabou né, o estoque e tal E eu querendo ver e tava bem caro pessoal, assim o preço aumentou bastante né E na promoção eu não tava conseguindo pegar com preço legal Segunda caixa aí, tudo certinho ó, bem embalado E aí é o seguinte, eu não tava conseguindo pegar aí com valor bom né, um valor pra gente conseguir revender aí pra um preço justo né E tava mais de 220 reais E eu esperei o cupom, esperei passar um dia da promoção pra me ver se abaixava um pouco ou pegar um cupom melhor E aí eu consegui pegar, se eu não me engano pessoal, 191 reais ou 139, cada unidade Beleza? Hoje o preço não vai tá esse né, mas deu um, caiu um pouquinho pelo que eu vi lá Mas eu vou deixar o link pra vocês aí, logo abaixo, tá bom? Ó, esse é o padrão europeu né, é, não é, essa aqui não é a versão 4K Tá, é 1080p né, ficou HD É, mas eu consigo revender aí por 330 reais Beleza pessoal? Essa é a dica que eu vou deixar aí, a primeira dica né Eu vou deixar o link pra vocês aí, pra quem quiser comprar aí ó Não fui taxado Eu não recomendo porque não tá fácil importar Não recomendo comprar duas unidades Quem quiser, fica à vontade O certo é comprar uma, pra não correr o risco de ser taxado, entendeu? Mas eu vou deixar aí o link abaixo pra vocês né O vendedor aí confiava, envia rápido E chegou muito rápido hein pessoal Aqui ó, padrão europeu ó Né, produto TV controle E o, 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 stick né A TV stick, HDMI Pra quem quiser aí ó, produto Pra revender aí ó Né, praticamente sem problema, sem dor de cabeça É, eu revendo por 330, se eu, não sei se eu já falei 380 reais, beleza? Vambora pro, pro, pro segundo e último pacote Hoje só foi dois pacotes, beleza? Esse pacote aqui pessoal, eu vejo aí ó Também embalado nesse plástico polio ó Primeira vez que eu importo É, teve um porém aqui nesse produto pessoal Eu peguei o código rastreio que eles disponem no site É, e deixei né, no aplicativo do correio Pra eu ficar rastreando Não, não tava rastreando Aí quando chegou esse produto ontem É, entrega na casa dos meus pais Eu falei assim, vai chegar um pacote aí Que só tinha saído, é, pra entregar só um né Aí minha mãe foi e falou, ah, chegou dois Eu falei, ué, qual que é esse outro? Aí fiquei, fiquei, fiquei só na hora Que eu fui buscar comigo e saber mais ou menos O que que era né Aqui ó, demorou 13 dias É, ele tá declarado como Clamp Meter Meter É, 23 dólares Pessoal, declarado 23, não fui taxado também Ó o código rastreio aí ó O que acontece? Pelo que eu percebi aqui Mudou o código rastreio duas ou três vezes pessoal Ó, uma, duas, três Esse aqui não tá, não tá lá no site Então eu não fiquei, não sabia que ia chegar Entendeu? Mudou o código O que eu tenho lá no rastreamento não é esse código aqui Aí, né, não tinha como eu saber que Ia chegar esse produto pra mim Mas chegou, belezinha aí Vamos Abrir aí pra gente ver Como é que é esse produto É um lançamento no canal Ó, vem na bolsinha Top já, hein Ó Lançamento no canal aí, né Pra quem viu na capa aí Na do e-mail Aqui tá falando como Amperímetro, né pessoal Pra quem conhece aí Deixe nos comentários aí Porque eu mesmo não conheço Eu dei um pesquisado Só que me falo pra vocês É Ó, vem o manual Vem o produto aqui em si, né O nome dele é Amperímetro Pra quem conhece aí Deixe Deixe nos comentários aí Se você vende dele Se você usa Se é bom Se é ruim Ó, a bolsinha Aí que acontece Vem, acho que o Eu não sei como é que fala Pra teste aqui, né Vem um cabozinho, ó Três pontos E vem esse Que é tipo de Amperímetro, né Esqueci como é que fala Isso aqui, ó Aí Pessoal, não sei usar O que que acontece O qual é que eu precisar De fazer aí Pra mim Saber mais ou menos O que que é isso Esse aqui é o modelo Alicate Que fala, né Aí, ó Alicate Ó É Pra saber se a corrente Tá contínua De um ponto A outro Entendeu Você coloca lá Eu não sei se Pelo que eu vi lá Passa por dentro O que passa por dentro Aqui, ó Você vai Coloca, né E Prende E vai passando Entendeu Pra ver se a corrente Tá contínua Pra não ver se tem Nenhuma falha Né É uma coisa Pra eletricista Quem for eletricista Deixe nos comentários Se você usa Se é bom Se adianta o seu serviço Entendeu Eu achei muito interessante, né Peguei o Na promoção Pessoal Vou deixar o link Também na descrição Acho que não vai estar O mesmo valor Mas dá uma pesquisada aí Vou deixar esse aqui Que eu peguei, né Chegou tudo certinho aí Pra vocês verem Deixa eu ver se ele liga aqui, né Não sei se ele vem com Se é bateria Não, ele vem fechado aqui atrás Ó, não sei se vem com a bateria Não ligou Então eu acho que tem que colocar a bateria nele Pilha, né Ó, eu vou entrar daqui Aqui tem as voltagem, né Regulagem Só pra quem entende mesmo Beleza, pessoal? Ó, produto tá aí Né É Como eu expliquei aí Eu não sei muito Sobre não se usar Mas se eu precisar Só falar pra vocês Como funciona E eu vou estar aí Pra revenda Vou mostrar uns amigos aqui Que tem Mexe com eletricidade Já vou divulgar Pra quem quiser aí O link vai estar na descrição Logo abaixo O manualzinho aqui Vem em inglês, pessoal Vem em explicativo aí, ó Pra quem não souber Procurar vídeo no YouTube E dar uma olhada no manual Beleza? Esse é o vídeo Que eu deixo pra vocês Já agradecendo a todos aí Pelos 300 inscritos, né Já tá 310 É A intenção é ajudar A todos Como eu já falei Várias e várias vezes Tem mais de um ano Que eu tô Oficialmente Sem CLT, né Livre aí Nesse mundo Da importação É Quem quiser Ver mais vídeo aí Vai tá Entra no canal E se inscreva Quem não for inscrito Deixa o like Se gostou do vídeo Beleza, pessoal? Esse que é o vídeo Que eu deixo pra vocês Um abraço Até o próximo vídeo Valeu!